A maior relogioaria do Ceará e o maior clube de futebol do estado juntam-se ao relógio mais desejado do mundo para criar um campeão. Invicta Ceará Esporte Clube. Pela primeira vez no mundo, a Invicta cria uma edição limitada de um relógio exclusivo para celebrar um momento único, o centenário do Ceará Esporte Clube. É a sua oportunidade para garantir esse tesouro em primeira mão. Faça parte dessa história. Conquiste o seu. Uma exclusividade Aliança de Ouro. A CIDADE NO BRASIL